É um prazer recebê-los, José Bassi e Lu Fernandes, da Blessing. Meninos, as pessoas acham que basta comprar frutas, verduras, legumes para uma alimentação saudável. Mas há uma grande diferença para a saúde entre o orgânico e o não orgânico? Quero saber a opinião de vocês. Com certeza, o alimento orgânico é a atitude número um em saúde pública. Então, se você está buscando realmente investir no seu plano de saúde, você tem que investir na alimentação orgânica. Porque ela te dá mais nutrientes, você come menos, vai ficar melhor nutrido e, além disso, você também vai ter uma água saudável. Porque na agricultura convencional, a água vem cheia de agrotóxico. Mesmo que você, na verdade, coma um alimento que tenha pouco agrotóxico, já é péssimo, não é? A água, depois que você vai beber, vai tomar banho, vai acabar sendo contaminada. Então, quando você compra o orgânico, você faz bem para você, com certeza, e para as outras pessoas também, não deixando nenhum passivo no meio ambiente. É uma corrente, né, Gisele? É uma corrente, exatamente. Lu, você que é aquela que vai, põe a mão na massa para fazer aquelas geleias maravilhosas. A Blessing, ela desenvolve toda uma linha de geleias que não contém açúcar. Gente, não contém açúcar, mas o sabor é uma coisa impressionante, estou falando isso de coração, porque eu, na minha casa, todo mundo já aprovou. Qual esse segredo para terem esses sabores agradáveis? A combinação de frutas, a seleção de frutas, principalmente, né, e o cuidado com que a gente faz, o carinho, né, então a gente emprega aí valores, né, importantes, né, que é a qualidade, uma água pura, o nosso sítio tem uma água potável, praticamente mineral, então a gente tem, assim, todo ingrediente da geleia é de altíssima qualidade. Tudo isso interfere no sabor, né? Tudo interfere. A seleção da fruta, a combinação das frutas é fundamental. E os produtos de mirtilho, o que são exatamente? Porque eu fiquei curiosa, eu olhei aqui na minha ficha, mirtilhos, e falei assim, ah não, vou ter que desvendar esse mistério. O que que é? O mirtilho também é conhecido como blueberry, é uma fruta conhecida como frutas azuis, ela é uma frutinha pequena, lembra até um açaí, mas ela tem um baixíssimo índice glicêmico, se adaptou muito bem no Brasil, ela é originária de países frios, e nas regiões mais frias do Brasil, aqui na Serra da Mantiqueira, no sul, ela produz muito bem, algumas variedades se adaptaram muito bem. E o que que ela contém, assim, de... Contém uma série de substâncias extremamente saudáveis, que melhoram a circulação sanguínea, melhoram a visão, melhoram a função renal, então é um alimento espetacular, especialmente para o diabético, e é mais conhecido como antitucionina, embora, seguramente ela tem outros antioxidantes, que nessa combinação perfeita, nesse fruto, com baixíssimo conteúdo de frutose, de açúcar, dá um alimento especial. E vocês já estão fazendo geleias, trabalhos com sal? Tem as geleias e tem também o mirtilo desidratado, que é um alimento espetacular, porque é a própria fruta, com um reduzido teor de água. O diabético pode consumir sem problema nenhum? Sim, é como se fosse uma uva passa, mas nada é adicionado, né? Tudo orgânico e nós não botamos óleo para ele ficar mais macio, também não colocamos nenhum tipo de outro tipo de açúcar ou de adoçante, a própria fruta, é muito saborosa. É importante, nesse caso do diabético, ter uma orientação médica da quantidade, né? Claro. Porque a fruta, ela contém o açúcar da fruta mesmo, então é importante que o médico oriente na quantidade. Aqui, os novos locais de comercialização de orgânicos, como o mercado Arapã, onde nós estamos gravando, ajudam a expandir este mercado? É importante essa parceria entre produtores e o varejista? É fundamental. Com certeza absoluta. Você vê hoje, vamos dizer assim, um trabalho como o mercado Apanã está fazendo, espetacular, de oferecer uma gama de produtos excelentes, de qualidade excepcional, por preços também bastante convidativos, em um lugar excelente, e com uma equipe de atendimento ótimo. Tudo isso vai fazendo com que o produto orgânico fique mais acessível, com que mais pessoas possam tirar aquela cisma, que sob a minha ótica é completamente equivocada, de que o produto orgânico é caro. Eu já perdi, olha, já deletei, para mim não existe mais isso. Exatamente, se você fizer a sua conta, seguramente ele é o alimento mais barato, e que melhor vai trazer retorno para a sua saúde. A gente gasta menos em remédio. Deixa eu mostrar o livro que acabou de sair do forno, José? Saúde Integral, Atitudes Saudáveis para uma Vida Melhor. Está em todas as livrarias? Esse livro foi editado pela editora Barauna, tem em uma boa parte das livrarias por encomenda, e outras o livro físico, você pode comprar também pela internet, ele é uma reedição do meu primeiro livro, já ampliado, revisado, está bastante interessante. Ok, José Lu, obrigada mais uma vez, mas o nosso tempo estourou, obrigada de coração. Tem novidades de produtos da Blessing? É esse mirtilo desidratado, que a gente lançou na feira, na Bio Brasil, que está sendo um sucesso. Ótimo, bárbaro, vou provar. Pire de maçã, sem adição de açúcar, 100% fruto, e de frutas vermelhas com maçã também 100% fruto. Te mete com eles, viu?